Quem apoia bandido, é bandido também. Quem apoia ladrão, é ladrão também. E aí, gadaiada, quem é que apoia bandido? Rapaz, que negócio é esse, rapaz? Vocês lutaram seis anos para descobrir quem mandou a Marielle viajar. Quando descobrem, aí ficaram pensando, não, ele é do PT. Ele é do PT, o Chiquinho é do PT. Pronto, botaram o Chiquinho na cadeia. Pronto, agora para a bancada inteira do PL, rapaz. Voltaram para tirar o homem da cadeia. Vocês estão com medo, hein? Do Chiquinho dar uma delação premiada e entregar mais gente aí, né? Agora, né, você me dê Deus, pátria e família. Vamos lá, né? Vocês disseram que ele era do PT. Vocês voltaram tudo para tirar o homem da cadeia. Se fosse ele do PT, hein? Vocês estavam, era metendo o pau, para ele ficar, você me pegou dez anos, para ele ficar uns cinquenta anos lá na cadeia, né? Porque vocês, com vocês é assim. Bandido bom, é bandido bom. Aí agora é vivo? Aí eu não entendo como é que é vocês aí, hein?